ULE! Na marina na vida ULE! Mis bebida ULE! E da de da de Olha, até hoje Só tem isso agora lá Só tem mesmo ULE! Já ouviste essa música ULE? Já, mas o nome não sei hoje Opa pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada para quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Nosso canal Ah tá bom, no nosso canal Nosso canal O canal mesmo é nosso Mas só que o dedo como sozinho Só tô a brincar É sério, tô a brincar Hoje o vídeo Você não imaginou o que eu trouxe aqui Eu trouxe aqui uma bomba Mas antes de começar Deixa o like Inscreva aqui no canal Mesmo não assistindo o vídeo Comenta só aqui qualquer coisa Só para engajar Por favor Hoje o vídeo é sobre algo que você gosta Sobre Tik Tok Me segue lá no Tik Tok Eu tenho lá uma conta Posto alguns vídeos engraçados Ou se calhar não Porque talvez não seja engraçado E as pessoas estão a me eludir Me seguem porque Tenha pena de mim Hoje vamos ver Vídeos sobre Tik Tok Não, não sou qualquer Tik Tok Não sou Tik Tok americanos Porque Tik Tok americanos São ruins Tik Tok americanos Não sabem fazer vídeo Não são Tik Tok brasileiros Também não são Nem são Tik Tok moçambicanos São os melhores Tik Tok do mundo São os Power Rangers Eu acredito que muita gente Que me segue se calhar Não conhece esse mundo do Tik Tok Principalmente daqui de Angola Por isso eu vou vos apresentar Alguns Tik Tokers Que viralizaram aqui em Angola Alguns Tik Tokers Que estão a fazer sucesso Até hoje aqui em Angola Vamos ver esse Tik Tok aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Esse aqui É aquele aí Bico do gato Que dá com a bidona Ai soas Eu ouvi que supostamente Esse marginal Eu também tô pegando pisadas Não, é mentira Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Esse aqui Eles bateram Por fazer essa brincadeira aí Pra quem não entende O tipo de vídeo que eles fazem É o que é Ele vem a dançar Depois dá com a bidona e é isso ai eu não gostei desse TikTok não gostaste? nada por que tu estás a rir? é porque tu também com meus amigos rirem calma meu Deus, assim mesmo esse mundo quando chegou aqui, não sei se tu pensou assim quando meus amigos rirem isso é que? que piada nesse meus amigos rirem? piada que piada mesmo fala essa toa é Londrina temi, temi, temi essa música aqui o editor está censurado ou está fazendo alguma coisa ali porque é direito para os autorais o que eu gosto realmente aqui em Angola é a alegria do povo aqui o povo vocês não sabem qual o segredo do povo está assim as suas não sabem as suas não sabem o quanto o povo angolano é um povo feliz sabe qual o motivo? nada o povo angolano é só assim porque é triste é isso que eu vou falar mas é uma realidade sim o povo é gerima para brincar é mentira o povo é feliz porque se contenta com o pouco que tem não, não, não o Jumário você já está batendo já está batendo é o Jumário é o Jumário é o Jumário é um dos melhores comediantes que a Angola já teve Gosta boa de rir mata Gosta que é do rir é o Batista Miranda eu não sei porque eu tenho um receio com tiktokers que dançam também porque eu não sei dançar eu pedi para o Ariovaldo me ensinar a dançar Ariovaldo se você está a ver esse vídeo você é fake para quem não conhece o Ariovaldo é um dos melhores tiktokers daqui de Angola ele dança muito mas até agora ele não está me ensinando a dançar por isso eu tenho um pouco de receio as suas mais seguidas no tiktok são essas que dançam tenta me adosar aí vou dançar mesmo é só assim eu não sei, não sei, não sei eu não sei não sei minha mãe ela bate Repeat essa música ela chegou no estúdio falaram moça sabe cantar? ela falou olha tem uma letra aqui bombástica qual é a letra moça? No meu tempo não existia essa brincadeira No meu tempo eu não subia na carteira dos professores Eu subia no teto da escola Só pra vocês pra brincar, mas é sério Olha só os alunos que fazem por vídeo Os vírus estão a fazer isso Pra que fazer isso? Vou tentar militar aqui, mas eu também faria a mesma coisa O Cotar já fugiu, olha isso Olha isso, olha isso Olha, já levantou Vai levantar São coisas que realmente o público gosta É sério, angolano não bate bem Angolano é um povo mesmo que você olha e fala O que é que se passa com vocês? O grito Se bem que eu grito mais do que isso Tipo Tô em estado de êxtase A noite toda Até não poder mais Esta é a primeira cerveja? Não é a terceira Qual é a meta? Às vezes vocês estão a se perguntar se realmente é o corpo dele Sim, ele é assim Gostoso, cheiroso Todo pepitoso Isso não é personagem É mesmo ele Qual é a meta? Não entendo Qual é a meta? Qual é o limite? O limite mesmo é que é beber Beber até escangalhar tudo Beber até escangalhar tudo nesse estado Quantos meses é que tem? Oito Oito meses e você vai beber até escangalhar Não tem problema É coisa básica Mas sabes que o áudio é de alguém que supostamente está grávida Só a partir daí vou militar sim Não pode fazer isso Por isso nascem pessoas chamadas Bebuxo Paizinho João Joãozinho Joãozinho Mingo Inho Olha, é sério, é sério Esses nomes que eu citei Aqui é Angola Jamba Jandira Suraya Não, é sério Esses nomes que eu citei aqui Normalmente aqui é Angola São filhos que saíram da... São filhos que... Mas capotou Pra brincar, é? Pra brincar Pra brincar O melhor fabricador de telefone no mundo Não é querer te incomodar Te faltar respeito O segundo cientista aqui atrás É eu ligando na Apple Para... Porque não tem Não tenho condições para comprar o meu... O novo iPhone Ainda não acabamos de utilizar o iPhone 11 Ainda não acabamos de utilizar o iPhone 12 Amanhã tá estirada a Therese Gravidão Mas sinceramente isso é algo que realmente é verdade A Apple tá brincar Não demora mais 12 anos ou um ano Já tão lançado iPhone 11 Do nada pá iPhone 12 Já tamo no 13 Tamo no 13, né? É, só tamo no 13 Olha, já nasceu no 13 Esse ano Ele tá de mirar Só tá na Motorola também Três dias Não existe Não existe Caluru de cisp Vocês Não existe Meu Deus Cisp é que? É sério O que ela tá discutindo, Caluru O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like aqui Se vocês quiserem ver mais vídeos de Tik Tokers Angulados Ou se vocês quiserem outro vídeo É comparar Tik Tokers Angulados Se bem que eu não gosto de comparações Mas não é bem comparar Mas é sim mostrar Tik Tokers Angulados E Tik Tokers Brasileiros Ou talvez Tik Tokers Moçambicanos Pra mostrar como é que é Como é que funciona o Tik Tok lá em Moçambique Como é que funciona o Tik Tok no Brasil Do Brasil eu já sei Porque são os que dominam o Tik Tok Depois dos americanos Que eu vejo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Se inscrevam aqui no canal Ativem as notificações Deixem muito like Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Bangola Pra Portugal Pra Santo Amém e Príncipe Até amanhã E falow Tchau